Bebês nascem alérgicos? Se sim, a que exatamente? E com o tempo eles deixam de ser alérgicos? Eu sei que é complexa essa resposta, porque tem vários tipos de alergia, né, Ariane? Não nasce alérgico, porque o sistema imune nasce virgem, o sistema imune tá prontinho ali pra receber uma proteína. E ele vai ter que decidir se ele tolera ou se ele reage. Então ele não nasce alérgico, ele nasce querendo aprender. E às vezes nesse processo de apresentação ele não reconhece e reage. E aí números variados. Então nenhum bebê nasce alérgico. Tem bebês que a gente sabe que o desenvolvimento da alergia é muito precoce, que já nos primeiros dias de vida já se sensibiliza. E aí a gente sabe que a sensibilização pode acontecer na maternidade, pode acontecer via leite materno em alguns casos. E existem algumas teorias que pode sensibilizar intraútero, mas aí isso é mais uma hipótese não comprovada.